Música Alunos e professores plantaram cerca de 300 mudas em mais de 220 metros quadrados. Cerca de 10 espécies de hortaliças foram cultivados aqui. O repórter e a intérprete vão aproveitar agora e fazer sua parte. Música A Associação Educacional Sons no Silêncio, a ESUS, que cuida de crianças com deficiência auditiva, ganhou nesta quinta-feira uma horta escolar, que vai ajudar nas atividades pedagógicas e no apoio à merenda. Música E com Márcia Lemos, a diretora da ESUS. Márcia, qual a importância dessa horta aqui para essa associação? A horta tem uma importância muito grande. Primeiro porque a gente vai estar atuando na produção e consumo de um alimento mais saudável. Segundo que a horta vai servir de ferramenta de estudo e pesquisa pedagógica para os alunos do Centro Educacional Sons no Silêncio, que são alunos surdos atendidos aqui na instituição. Quais são as principais espécies aqui dessa horta? Nós estamos produzindo coentro, cebolinha, sávia, beterraba, pimenta, pimentão e vamos ampliar, né? Porque esses alimentos que vão ser produzidos aqui, eles vão ajudar na merenda escolar e na alimentação dos alunos aqui. E a gente aproveita para fazer essa entrevista com o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, o André Fraga, de uma forma acessível hoje com a Elaine. André, qual a importância dessa horta aqui nessa associação? A importância de uma horta, eu sempre costumo dizer que é a hortaterapia. Por um lado você promove o encontro, diálogo, conexão. Por outro lado as pessoas têm acesso à terra, à produção do alimento, enfim. E aqui a gente tem uma especificidade, né? São estudantes que têm uma deficiência específica que a gente acha que vai contribuir muito para essa pedagogia aqui da escola. Agora é mais um projeto das hortas urbanas, mostrando que pode estar em qualquer lugar, né? Sem dúvida. A horta é extremamente acessível. A gente tem hortas acessíveis, a gente tem horta em um terreiro de candomblé, a gente tem horta em escola, a gente tem horta no meio da rua, a gente tem horta na cidade inteira hoje. São quase 50 hortas implantadas pela prefeitura. A gente tem um projeto de trabalho.